Salve, salve, galera! Tudo certo? Lucas Aires aqui mais uma vez, chegando com um vídeo novo na TV Torcedores. E hoje temos mais um vídeo quente, hein? Com um assunto que pode ser decisivo para uma possível conquista, veja só, do hexacampeonato do Brasil na Copa do Mundo. É que a pergunta é importante, hein? Afinal de contas, quem que tem que ser o titular do Brasil? Casemiro ou Fabinho? É, meus amigos, estamos falando de não só de dois dos melhores volantes, como de dois dos melhores jogadores do mundo atualmente. Não à toa, eles se enfrentaram por Liverpool e Real Madrid na final da Champions League. É que assim, o que deixa essa comparação divertida de se fazer é que eles, apesar de jogar na mesma posição, eles têm características um pouco diferentes entre si. O Casemiro, por exemplo, é aquele primeiro volante clássico, né? Um absoluto especialista em coberturas, que tem um excelente posicionamento defensivo e é muito bom em todos os duelos e combates, seja pelo chão, seja pelo alto. E olha que com a bola ele é um cara muito talentoso, tanto que quando ele surgiu lá no São Paulo, ele jogava muitas vezes como meia. Mas hoje em dia, lá no Real Madrid, ele chama a atenção justamente por essa sustentação defensiva que ele dá pelo time e geralmente optando por jogar de maneira mais simples, mesmo tendo a capacidade de jogar de maneira mais complexa, vamos dizer. Já o Fabinho, ele é um primeiro volante moderno, né? Que ele transita entre ser essa primeira opção de passe dos zagueiros e ser o primeiro cara que dá o bote no ataque, numa marcação por pressão. Ele é um marcador, mas ele é também um armador que volta muito pra buscar a bola e acionar os corredores do campo de maneira efetiva e veloz. É que assim, não que ele seja um Toninho Cerezo da vida ou não se destaque pela maneira defensiva que ele joga. É que o momento de maior brilho dele é quando o time inteiro dele tá dentro do campo de ataque e ele tá comandando todas as ações com os passes e a ótima visão de jogo dele. Mas e aí, quem escolher, hein? Eu que não queria ser o Tite. Mas bom, pra gente poder dar esse veredito, a gente primeiro tem que pensar em duas coisas. Primeiro, o que a seleção brasileira precisa. E segundo, o que cada um deles pode oferecer à equipe. Então, primeiro vamos olhar para a amarelinha. O que será que um primeiro volante precisa fazer pra poder elevar o nível da equipe? Bom, se você respondeu agradar o Tite, você não tá exatamente errado. Mas vamos dar uma olhada dentro do campo e analisar um pouco, né? Bom, na seleção brasileira, o primeiro volante é um cara de muita cobertura. Cobertura seja de um dos laterais, que invariavelmente vai subir muito, seja do segundo volante, que passa o tempo inteiro pra poder receber um lançamento do Neymar. Isso quando não do próprio camisa 10, né? Que volta bastante pra poder receber essa bola, se mexe bastante e acaba deixando alguns buracos pelo campo. Até ofensivamente a função do primeiro volante no Brasil é de uma certa cobertura. Especialmente do segundo volante e do meia, que quase sempre é o paquetá e que os dois avançam bastante pra poder criar jogadas. Esse movimento deixa o meio de campo às vezes um pouco esvaziado. E esse primeiro volante precisa se aproximar dos jogadores pra poder deixar o time mais compacto, mais coeso e melhorar a troca de passes, né? Agora, pensando nos jogadores, né? O Casemiro do Real Madrid oferece algo muito parecido com essa função da seleção brasileira. O que não é exatamente uma coincidência, né? Já que o Casemiro é titular tanto do Real quanto da seleção há bastante tempo. A diferença tá no fato de que o Kroos e o Modric são menos soltos que os meias brasileiros. Assim como os laterais também sobem um pouco menos. Tudo isso deixa a cobertura das posições e espaços um pouco mais restrita. E deixa a função do Casemiro até um pouco mais combativa. Dando o bote lá em cima na marcação ou encostando mais nos atacantes e meias dos rivais que jogam um pouco mais por dentro. Ofensivamente que muda um pouco mais. Quando ele oferecendo um papel mais de posicionamento do que necessariamente de cobertura. Lá no Real ele atua na base da jogada, né? Oferecendo uma certa sustentação ofensiva pros jogadores. E fazendo uma função que o pessoal lá na Espanha gosta de chamar de pivô defensivo. Já o Fabinho entrega algo um pouco mais diferente no Liverpool. No time inglês que pressiona muito, ele é quase sempre um dos primeiros homens dessa pressão. Com aquelas passadas largas dele, ele é o primeiro a chegar na marcação do adversário que tenta puxar um contra-ataque pelo meio. Já com a bola, ele tem mais responsabilidades criativas, por assim dizer. Ele é quase como uma opção constante de um reset das jogadas do Liverpool. Eu explico. O Liverpool tenta atacar de um lado. Mas às vezes não consegue aquele timing pra poder acertar a jogada e levar perigo. Então eles voltam pra trás e dão no Fabinho. Aí o brasileiro levanta a cabeça e encontra o melhor passe no outro lado pra uma nova tentativa de jogada do time inglês. Ele fica até um pouco mais perto dos zagueiros pra poder dar esses passes e ter essa melhor visão de jogo. Enquanto o Thiago Alcântara, que é o cara que fica mais próximo dos outros jogadores na base da jogada. Então, resumir de uma maneira um pouco mais simplificada. O Casemiro é o cara que entrega o que o Brasil precisa mais na parte defensiva. Já o Fabinho é o cara que pode oferecer mais na parte ofensiva. Até porque ele já tem esse papel de cobrir ofensivamente o meio-campo do Liverpool, que geralmente fica esvaziado. Mas então, quem tem que ser o titular? Eu, pessoalmente, gostaria de dizer nenhum dos dois. Pra poder ficar revezando entre um e outro. Mas pra não poder ficar em cima do muro, eu vou dizer. Casemiro. Ele é um monstro na marcação e tem muita qualidade com a bola nos pés. É que ele está num modelo de jogo em que essa qualidade não é tão necessária pra posição dele. Pelo menos não tão aparente. Além disso, ele é parte integral do sistema defensivo montado pelo Tite. E no mais alto nível da Copa do Mundo, esse entrosamento pode e deve fazer muito a diferença. O meu porém é que ele não seja titular absoluto. O ideal seria que ele fosse a opção para os jogos grandes, os jogos mais decisivos. Por exemplo, a partir das quartas de final do mata-mata da Copa do Mundo. O que eu quero é que em jogos em que o Brasil vai pegar equipes mais defensivas, ele não precise começar jogando pra gente perceber que naquele jogo específico, o Fabinho seria uma melhor opção pra poder controlar a partida com os passes dele e com a boa visão de jogo dele. Agora, numas quartas, numa semis, numa eventual final, não tem jeito. É melhor ter a segurança do Casemiro pra um jogo que vale tanto. Aí sim, se o jogo for mais complicado, se o Brasil estiver precisando atacar, se precisar dominar o campo ofensivo, aí é uma boa o Fabinho ser uma opção no decorrer da partida. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Eu queria saber então de você. Qual é a sua opinião? Quem você levaria como titular? Afinal, você levaria os dois pra Copa do Mundo? Mas assim, conta pra gente aqui embaixo nos comentários e aproveita, se você quiser, deixa um like aqui no nosso vídeo. Agora, se você gostou do nosso vídeo, você pode se inscrever aqui no nosso canal pra receber mais conteúdos como esse. Melhor ainda, ativa as nossas notificações pra você poder receber em primeira mão tudo que a gente publica. Se você também tiver alguma sugestão de alguma análise pra gente poder fazer...